Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai continuar aquelas aulas sobre Guerra Fria e eu vou falar para vocês sobre o último período desse conflito que vai ali entre mais ou menos 1970 até a dissolução do bloco soviético em 1991. Eu comentei com vocês na última aula que os anos 60 terminaram com um período de manifestações, grandes manifestações de rua quando o pessoal, principalmente os mais jovens, resolveu se manifestar pedindo mudanças isso lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, na Europa, por exemplo, na França, lá na Tchecoslováquia todos esses lugares a gente teve manifestações pedindo mudanças, pedindo mais democracia, pedindo direitos civis então foi um momento de grande turbulência política e de agitação social com esse pessoal indo às ruas fazendo manifestações. E falei também que essas manifestações em geral tiveram pouco resultado na verdade essas manifestações foram duramente reprimidas, principalmente aqui no Brasil comentei, por exemplo, que a resposta à manifestação lá dos 100 mil da Sinelândia que foi um grande ato contra a ditadura militar nos anos 60 aqui no Brasil, especificamente em 68 resultado disso foi endurecimento do regime com AI-5 no final de 68 tirando as garantias civis, podendo prender pessoas sem justificativa tirando o direito de habeas corpus e tudo mais esse movimento democrático ali, por abertura democrática no final dos anos 60 deu pouco resultado no final das contas. É claro que tiveram algumas vitórias por exemplo, os Estados Unidos conseguiu fazer uma lei sobre os direitos civis principalmente garantindo a equidade entre as pessoas negras e as pessoas brancas que era uma demanda do movimento dos direitos civis, do movimento negro americano mas isso não significou na prática o fim do racismo no final das contas então esses movimentos todos não tiveram o sucesso todo esperado então os anos 60 termina com uma sensação de frustração o pessoal foi às ruas pedindo mudanças e na verdade quase nada mudou então os anos 70 é o período aí dessa desilusão política de uma parcela da população, principalmente a parcela mais jovem e nos anos 70 aqui na América a gente já começa com a repressão cada vez maior desses movimentos militares que tomaram governo aqui na América nos anos 60 e 70 é nos anos 70 que é montada uma operação unindo todas as ditaduras militares aqui da América do Sul coordenadas pela CIA que a gente chama de Operação Condor o que que foi a Operação Condor? ela foi uma operação de troca de informações entre as inteligências das ditaduras do Brasil da Argentina, do Uruguai, do Chile, do Paraguai e da Bolívia coordenadas pela CIA eu comentei isso até na última aula quem foi o idealizador desse processo todo é esse sujeito que vocês estão vendo aqui que nos anos 70 foi secretário de Estado americano um sujeito chamado Henry Kissinger é ele que criou ideologicamente esse programa de troca de informações através das inteligências das ditaduras militares dos serviços de inteligência e também com a CIA a Operação Condor ela trabalhou em todos esses países que eu falei reprimindo movimentos de esquerda tanto movimentos da luta armada contra essas ditaduras como também movimentos de uma luta pacífica de uma resistência pacífica contra a ditadura tiveram casos emblemáticos relacionados à Operação Condor o caso talvez mais famoso seja o assassinato do antigo ministro das relações anteriores do Chile na época do Salvador Allende deixa eu contar um pouco para vocês a história lá da ditadura chilena antes de contar esse caso específico do ministro das relações exteriores na década de setembro Chile elegeu um governo socialista com um presidente chamado Salvador Allende ele ficou no poder até o dia 11 de setembro de 1973 quando os militares chilenos deram um golpe de Estado bombardearam o Palácio de la Moneda que é o Palácio Oficial da Presidência Chilena o Salvador Allende estava nesse palácio durante o bombardeio e para não ser pego pelas forças do golpe militar chileno ele resolveu cometer suicídio antes do palácio ser invadido isso aconteceu no dia 11 de setembro de 1973 data do golpe militar do Chile quem toma o poder no Chile é um general do exército chileno chamado Augusto Pinochet o Augusto Pinochet estabeleceu uma das ditaduras talvez mais sanguinárias que tiveram aqui no Cone Sul durante esse período da Guerra Fria nesses anos de governo do Pinochet estima-se que mais ou menos 100 mil pessoas ou foram torturadas ou desapareceram ou foram mortas na ditadura chilena tornando portanto essa ditadura esse regime militar o mais sanguinário aqui da América os números da Argentina e os números do Brasil por exemplo não chegam tão perto desses 100 mil dessas 100 mil vítimas aí da ditadura chilena é interessante essa repressão tão absurda no Chile que nos dias seguintes do golpe militar nos dias que se seguiram a 11 de setembro de 73 o pessoal lá da ditadura chilena teve que usar um estádio o estádio nacional do Chile onde até hoje a seleção do Chile joga como uma casa de detenção de opositores políticos nos dias seguintes do golpe eles prenderam tanta gente escritores, intelectuais, professores membros do movimento operário que eles prenderam mais ou menos 40 mil pessoas em dois, três dias e não tinham onde acomodar essas pessoas então colocaram elas presas dentro do estádio nacional do Chile em Santiago inclusive lá funcionou como centro de tortura pessoas foram torturadas lá no estádio foram executadas uma história bem triste que está relacionada ao estádio nacional do Chile que hoje voltou a funcionar como estádio de futebol inclusive como eu falei é lá que a seleção do Chile joga até hoje mas então a ditadura chilena foi uma ditadura bastante violenta outra coisa importante relacionada à ditadura chilena é que lá vai ser como se fosse um campo de experimentação de práticas econômicas que a gente vai depois mais tarde chamar de neoliberalismo nos anos 60 e 70 surgiu uma vertente econômica numa universidade americana universidade de Chicago que defendia menos intervenção do Estado na economia isso já era o que o liberalismo tradicional defendia mas também que o Estado não deve fornecer nenhum tipo de serviço para a população que não seja segurança e principalmente segurança da propriedade e esses intelectuais aí da escola de Chicago formaram portanto essa vertente que foi lá no Chile que começou a ser implementada meio que experimentalmente ainda no governo do Augusto Pinochet do ditador Pinochet ele acaba escolhendo estudantes formados lá em Chicago membros dessa escola de Chicago para administrar a economia chilena e dá início a um processo de privatização das empresas estatais enfim, da estrutura estatal chilena e esses caras que lá no Chile começaram a fazer esse projeto de privatização são conhecidos como Chicago Boys foi lá meio que o primeiro lugar então que esse grupo de economistas ligados à escola de Chicago pôde colocar em prática as suas teorias de diminuição do tamanho do Estado que mais tarde vão ser conhecidas como neoliberalismo como curiosidade hoje aqui no Brasil a gente tem uma postura econômica que segue esses ideais do neoliberalismo que segue as ideias lá da escola de Chicago inclusive o nosso ministro da economia é assumidamente um economista ligado à escola de Chicago então a ditadura chilena foi marcada por duas coisas primeiro pela violência com que ela lidou com seus opositores com a repressão como eu falei, quase 100 mil pessoas entre desaparecidas, torturadas e assassinadas e também com a implementação dessa pauta neoliberal econômica com a ideia de diminuir o tamanho do Estado mas voltando ao assunto lá da Operação Condor talvez um dos mais entusiastas da Operação Condor tenha sido o próprio ditador Augusto Pinochet ele mandou, via Operação Condor executar vários opositores do regime fora das fronteiras chilenas que afinal de contas era essa a lógica da Operação Condor fazer com que as ditaduras pudessem reprimir membros opositores dos seus regimes inclusive em outros países fora das fronteiras nacionais daquela ditadura então, por exemplo, Augusto Pinochet mandou em 1976 executar o ex-ministro das Relações Anteriores o ministro das Relações Anteriores lá no governo de Salvador Allende que foi o cara que acabou sendo tirado do poder durante o golpe chileno esse ministro das Relações Exteriores chamado Orlando Letelier ele tinha se refugiado nos Estados Unidos quando colou o golpe lá no Chile e ele passou a dar aulas numa universidade em Washington, capital dos Estados Unidos e vivia lá como professor no curso de Relações Exteriores numa universidade americana e em 76, três anos depois do golpe o serviço secreto chileno a mão do Augusto Pinochet em parceria com a CIA ou a Inteligência dos Estados Unidos resolveu que eles iam executar o Orlando Letelier porque ele estava aparecendo muito na mídia falando, denunciando os casos de tortura da ditadura chilena e colocaram uma bomba no carro do Orlando Letelier lá em Washington então em 1976 o Orlando Letelier estava andando de carro indo trabalhar dando carona para uma aluna americana dele quando uma bomba explodiu o carro dele lá em Washington e ele e a aluna morreram e esse caso saiu na imprensa enfim, teve grande repercussão e na época dizia-se só da participação da ditadura chilena que aquilo tinha sido a mando do Augusto Pinochet mas na verdade todo o plano de execução do Orlando Letelier contou com a ajuda da CIA do Serviço de Inteligência americano que autorizou inclusive explodir uma bomba dentro do território americano na capital dos Estados Unidos para executar um opositor do Augusto Pinochet para vocês terem uma ideia do tamanho da extensão desses tentáculos que a Operação Condor foi estabelecendo eles conseguiam executar por exemplo opositores nos Estados Unidos e existem outros casos como por exemplo o general do exército que era opositor Augusto Pinochet que foi executado na Argentina também por um carro-bomba aqui no Brasil a gente tem os casos de prisão de guerrilheiros uruguaios no Rio Grande do Sul na década de 70 eles saíram do Uruguai e se refugiaram aqui no Brasil para não serem presos e aqui no Brasil eles acabaram sendo executados alguns presos outros executados isso também no âmbito da Operação Condor mas para o que interessa ao Brasil talvez o caso mais emblemático seja a suspeita que paira sobre a morte de João Goulart João Goulart como vocês sabem foi o último presidente antes do golpe militar ele foi deposto pelo golpe militar de 64 e quando o golpe militar aconteceu ele acabou se refugiando do Uruguai e lá no Uruguai algum tempo depois ele acabou morrendo teve um infarto no Uruguai e o corpo dele veio para o Brasil mas não foi exumado já era durante o período da ditadura claro não foi feita uma autópsia então se desconfia que na verdade ele tenha sido executado lá no Uruguai porque ele era opositor à ditadura brasileira ou seja a Operação Condor meio que coordenava esses processos de repressão entre os países da América Latina que tinham ditaduras militares nesse período principalmente aqui do Cone Sul então a gente tem o regime lá militar chileno talvez mais violento e o segundo em violência é o regime militar argentino que eu preciso falar um pouco para vocês sobre o regime militar argentino também em 1976 rolou um golpe militar que destituiu a mulher do Perón Perón tinha sido um líder Juan Domingos Perón tinha sido um líder populista dos anos 30, 40 na Argentina na mesma lógica mais ou menos do Getúlio Vargas e na década de 70 a esposa dele Isabelita Perón era presidente da Argentina e ela foi destituída por um golpe militar em 1976 quem substituiu a Isabelita Perón foi uma junta militar aqui a foto da posse da junta militar liderada por esse cara do meio o sujeito chamado Jorge Rafael Videla que foi o primeiro ditador argentino tiveram outros ditadores em sequência mas ele foi o primeiro e lá na ditadura argentina também foi uma ditadura bastante violenta de perseguição aos opositores como quase todas as ditaduras aqui na América do Sul como quase todas não como todas as ditaduras aqui na América do Sul e eles também perseguiram opositores não só na Argentina como também através da operação Condor em outros lugares a Argentina também teve casos assim assombrosos de violência talvez os mais famosos sejam os tais voos da morte quando opositores do regime eram colocados em aviões que iam voar no meio do oceano Atlântico ou então ali no Rio da Prata e de uma altitude muito grande eles jogavam lá esses opositores políticos do avião ainda vivos e daí o opositor na verdade morria já na queda no impacto com o mar mas deu corpo também desaparecia supostamente era uma técnica para se livrar de corpos e daí tem muitos casos de desaparecidos políticos na Argentina tanto que a Argentina tem um movimento que existe até hoje que são as mães da Praça de Maio que batalham em busca de informações dos filhos ou dos netos que desapareceram durante a ditadura militar é interessante também que na Argentina por tudo quanto é lugar que você anda você vê plaquinhas no chão por exemplo na frente de prédios de apartamentos e tudo mais falando aqui viveu fulano de tal nascido no dia tal e desaparecido no dia tal vítima do terrorismo de estado você vê essas plaquinhas por tudo quanto é lugar em Buenos Aires por exemplo isso é super interessante porque a Argentina se preocupou em fazer uma condenação pública da ditadura militar argentina inclusive com julgamentos dos ditadores e dos responsáveis por torturas e tudo mais tanto que o Jorge Videla por exemplo o primeiro ditador que eu falei aquele que apareceu na foto ele morreu na cadeia ele foi condenado por crimes por compactuar com a tortura e tudo mais e na Argentina ele foi condenado no Chile também teve uma condenação da ditadura embora o Pinochet só tenha sido indiciado no final da vida e fora do Chile existiu a condenação de outros militares no Chile que participaram de sessões de tortura execução desaparecimento de corpos esses dois países portanto juridicamente tiveram uma condenação dos seus regimes ditatoriais ao contrário do que aconteceu no Brasil no Brasil com a lei da Anistia em 1979 a gente optou por não punir quem cometeu excessos durante a ditadura então no caso da Argentina e do Chile a gente teve uma condenação desses militares envolvidos com desaparecimento e tortura voltando a história da Argentina a ditadura argentina também foi bastante violenta também perseguiu seus opositores e ela foi perdendo portanto apoio da população em geral e como última cartada para tentar recuperar algum tipo de prestígio a Argentina acabou se envolvendo numa furada absurda que para tentar recuperar o prestígio junto à população eles inventaram uma guerra para atender uma demanda antiga da Argentina existe um conjunto de ilhas no litoral da Argentina no oceano Atlântico que são as ilhas Malvinas que são ocupadas pela Inglaterra há muito tempo desde o século XIX e a Argentina reclamava que as ilhas Malvinas são argentinas e não inglesas para os ingleses as ilhas chamam Falklands e em 1982 já ali no ocaso da ditadura militar argentina com a última cartada para tentar fazer um nacionalismo exacerbado ressurgir na Argentina a Argentina resolveu entrar em guerra contra a Inglaterra para expulsar os ingleses das ilhas Malvinas e recuperar o controle para a Argentina a Argentina perdeu a guerra aqui vocês por exemplo podem ver soldados argentinos capturados pelos ingleses feitos prisioneiros lá nas ilhas Malvinas e as ilhas até hoje estão sob controle inglês curioso sobre essa história é que o Brasil durante a guerra das Malvinas foi pressionado pelos ingleses para autorizar que navios e aviões ingleses usassem território brasileiro como meio do caminho para chegar lá na guerra das Malvinas inclusive o Brasil foi ameaçado caso não colaborasse com a Inglaterra de que a guerra seria estendida ao Brasil que colocou a ditadura brasileira numa situação um pouco complicada porque ela era apoiava a ditadura argentina mas por outro lado estava sendo pressionado pelos ingleses no final das contas o conflito foi um conflito relativamente rápido a derrota argentina foi uma derrota rápida e o Brasil apesar de pressionado acabou não se manifestando oficialmente em relação ao conflito portanto não deu em nada essa pressão aí da Inglaterra então o que marcou aqui no Cone Sul na América do Sul esses anos de 1970 foi majoritariamente a repressão coordenada aos opositores políticos das ditaduras militares aqui na América do Sul coordenadas inclusive pelos Estados Unidos o que muda um pouco essa situação de perseguição aos opositores é a mudança da política externa dos Estados Unidos em relação a essas ditaduras ali no final dos anos 70 o início dos anos 70 contou com um apoio sincero dos Estados Unidos a esses regimes militares contei pra vocês por exemplo que o secretário de Estado americano Henry Kinsey era um dos intelectuais por trás da Operação Condor mas no final dos anos 70 é eleito um presidente democrata nos Estados Unidos um sujeito chamado Jimmy Carter e ele vai mudar a orientação da política externa americana de apoio essas ditaduras militares pra condenação dessas ditaduras militares inclusive o Jimmy Carter cria uma coisa que existe até hoje que é o boletim de informação do secretariado de Estado americano sobre direitos humanos que surge em 1977 então a partir de 1977 os Estados Unidos acabam divulgando um boletim que eles falam da situação dos direitos humanos ao redor do mundo e a partir de 1977 no governo do Jimmy Carter começam a aparecer denúncias dos absurdos cometidos pelas ditaduras militares como tortura ocultação de cadáver e essas coisas assim então com o Jimmy Carter muda um pouco o apoio americano as ditaduras aqui do Cone Sul e essas ditaduras perdem apoio internacional um apoio internacional importante no final de contas é o dos Estados Unidos e daí essas ditaduras começam a se preocupar também e mudar um pouco o seu regime parar de perseguir digamos assim os seus opositores com tanta intensidade Jimmy Carter chega no poder em 1977 que é mais ou menos a mesma época em que o Geisel presidente aqui no Brasil começa a adotar uma política que ele chama que é a política de abertura abertura lenta e gradual é o próprio regime militar criando condições para que no futuro ele seja substituído por um regime democrático os militares fizeram questão de controlar esse processo de transição a partir do Geisel até chegando o governo do Figueiredo o último ditador brasileiro em que eles vão trabalhando esse processo de transição com os militares no controle e olha que mesmo com os militares estando no controle desse processo de redemocratização ainda assim eles encontraram resistências dentre os próprios militares aqui no Brasil por exemplo a gente tinha a linhadura que foi contra esse processo de redemocratização mas então ali com o Carter presidente dos Estados Unidos a gente passa por um segundo momento em que essas ditaduras aqui no Cone Sul pedem um pouco de apoio político internacional pedem prestígio mas elas ainda vão durar um tempo por exemplo o Carter chega no poder em 77 mas aqui no Brasil a gente só volta ao regime democrático em 85 na verdade só em 88 quando surge a constituição pós-ditadura no Chile a ditadura vai até 1990 na Argentina até 83 esses regimes ainda perduraram um tempo aqui na América do Sul mesmo depois de perder o apoio ali do principal parceiro talvez internacional que seja os Estados Unidos então os anos 70 é marcado aí por esse processo de radicalização da repressão e depois a perda de apoio político dessas ditaduras mas não é só isso que marca os anos 70 uma outra coisa que impactou bastante no mundo todo principalmente nos Estados Unidos mas no mundo todo e vai ter consequências importantes não só políticas como economicamente foram as crises do petróleo dos anos 70 em 1973 aconteceu uma guerra entre Israel e seus países vizinhos que é a guerra do Yom Kippur Yom Kippur é o nome de um feriado judaico e daí rolou uma guerra por ocasião desse feriado ali por volta da data do feriado em 1973 portanto guerra do Yom Kippur eu vou fazer uma aula só sobre o estado de Israel e a questão palestina por isso eu não vou falar agora sobre isso os países ali em volta de Israel principalmente o Egito e a Síria estão em guerra com Israel e os Estados Unidos resolveram apoiar deliberadamente Israel fornecendo armas para Israel durante essa guerra o Egito e a Síria acabaram perdendo a guerra do Yom Kippur os países árabes em solidariedade ao Egito e a Síria que perderam a guerra resolveram que eles iam boicotar o fornecimento de petróleo para os Estados Unidos e os aliados dos Estados Unidos isso acontece em 1973 portanto a principal região produtora de petróleo do mundo que incluía o Iraque Arábia Irã Kuwait Emirados Árabes esses países todos eles resolvem através do OPEP que era a organização dos países produtores de petróleo envolvia todos esses países do Oriente Médio e eles vão portanto fornecer menos petróleo para os Estados Unidos e para os aliados dos Estados Unidos como por exemplo a Inglaterra Canadá tem duas consequências primeiro falta petróleo nos Estados Unidos tem até uma imagem aqui interessante que é uma pessoa lendo um jornal e no fundo está falando ali da falta de gasolina numa plaquinha num posto de gasolina e o segundo efeito é que o preço do petróleo no mercado internacional dispara sobe absurdamente aqui vocês conseguem ver um gráfico que mostra a evolução do preço do barril de petróleo do final dos anos 60 até 2011 e vocês podem ver ali que tem duas linhas uma que é o preço nominal e outra que é o preço real do petróleo deixa eu fazer uma explicação sim rápida dessa diferença do que é preço nominal e do que é o preço real preço nominal é o preço que as pessoas pagaram por aquele petróleo naquela época então por exemplo está ali o pessoal falando que pagava 12 dólares por um barril de petróleo beleza esse é o preço nominal 12 dólares era quanto era pago em 1973 depois da crise do petróleo por um barril de petróleo só que acumulada a inflação esses 12 dólares seriam equivalente hoje a 57 dólares então tem a curva do preço real que é o preço que aqueles 12 dólares valeriam hoje em dia considerando a inflação então são duas todas as linhas que vocês estão vendo nesse gráfico a linha que mostra o preço que era pago naquele período e a linha laranja que mostra quanto que isso equivale hoje em dia que é o preço real e vocês podem ver que chega ali na década de 70 o preço do barril de petróleo sobe absurdamente o petróleo acaba ficando muito mais caro por causa do boicote ali dos países produtores de petróleo aos Estados Unidos por causa do apoio dos Estados Unidos a Israel então são essas duas consequências primeiro falta gasolina nos Estados Unidos e em outros países e segundo porque o preço do petróleo dispara quais são as consequências disso? para o Brasil por exemplo o Brasil vai começar a procurar fontes alternativas de combustível e a ditadura militar vai criar um programa ali no final dos anos 70 para incentivar a produção do álcool produzido a partir da cana de açúcar que é o Proálcool é um programa lá de incentivo a produção de álcool como combustível até hoje aqui no Brasil a gente tem o álcool como combustível tem muita gente que tem carro a álcool isso começa lá nos anos 70 com a ditadura tentando achar um jeito para sair ali do problema da crise do petróleo tanto que o primeiro carro a álcool produzido no Brasil é em 1978 esse carro aqui o Fiat 147 é o primeiro carro produzido no Brasil para ser movido a álcool de cana de açúcar outra coisa que impacta aqui no Brasil também é que como os Estados Unidos passam por uma crise econômica o preço das coisas disparam se dispara o preço do petróleo quase tudo que precisa ser transportado que alguma coisa que usa combustível vai ter o seu preço encarecido porque o transporte aumentou o seu custo ou seja os Estados Unidos passam por um período de inflação passam por um período de crise econômica aqui no Brasil é a mesma coisa o Brasil sofre também as consequências disso começa o período de hiperinflação que vai da década de 70 até a década de 80 até 94 com o plano real a gente vive a hiperinflação que começa ali no comecinho dos anos 70 mais ou menos concomitantemente com a crise do petróleo e daí o Brasil deixa de viver aquele período de crescimento do início da ditadura que é o período do milagre econômico que ele conta com aporte de recursos vindos dos Estados Unidos e tudo mais e passa a viver o período pós-milagre econômico que é só crise econômica de 73 para frente quando acaba o milagre econômico a economia brasileira só passa por desgraças digamos assim é só ladeira abaixo tanto que por exemplo economicamente a gente chama a década de 80 como a década perdida porque a economia do Brasil está completamente combalida depois da crise do petróleo e com o fim dos aportes de recursos americanos aqui no Brasil mas voltando lá para os Estados Unidos a crise do petróleo faz o preço dos produtos disparar faz com que falte o petróleo para o pessoal usar nos carros enfim tem racionamento de petróleo e tudo mais mas joga os Estados Unidos numa crise econômica que os Estados Unidos precisam resolver precisa sair dessa crise econômica e daí a gente volta lá para aquela história da escola de Chicago que eu falei agora há pouco quando eu estava falando do Pinochet os Estados Unidos tinham criado desde lá dos anos 30 um modelo de Estado que era o Estado de Bem-Estar Social vocês devem lembrar disso porque eu falei na aula lá sobre crise de 1929 se não lembram é só clicar aqui em cima que vocês conseguem ter acesso a essa aula então lá em 1929 teve a crise da quebra da Bolsa de Nova York e tudo mais e a solução para essa crise foi formulada lá pelo keynesianismo o keynesianismo que foi aplicado durante o governo do Franklin Roosevelt o Franklin Roosevelt criou um programa para resolver a grande depressão americana que era o New Deal baseado lá nos princípios do keynesianismo e os princípios do keynesianismo estipulavam lá a criação do Estado de Bem-Estar Social uma série de estruturas estatais para garantir que a população tivesse renda que ela continuasse consumindo inclusive em caso de crise seguridade em caso de desemprego uma série de ferramentas estatais para garantir que as pessoas tivessem melhores condições de vida e que também que elas continuassem consumindo mesmo em período de crise econômica esse é o Estado de Bem-Estar Social criado lá nos anos 30 nos Estados Unidos o Estado fornecendo uma série de serviços para a população chega a década de 70 crise do petróleo inflação economia dos Estados Unidos meio que cambaleante e daí estão esses economistas da escola de Chicago aqueles mesmos lá do Pinochet no Chile começam a dizer que o problema não é a crise do petróleo o problema é o tamanho do Estado americano que o Estado americano esse Estado de Bem-Estar Social é um Estado gigante e que portanto o Estado não deve fornecer tantos serviços para a população a não ser garantia de segurança o resto escola saúde não é problema do Estado você que se vire para garantir a educação para os seus filhos ou a sua saúde a saúde de sua família não é dever do Estado fornecer esse tipo de coisa nos anos 70 esses economistas começam a fazer esse discurso dizendo que para sair da crise do petróleo era necessário implementar regras de austeridade de diminuição do Estado de desmonte do Estado de Bem-Estar Social americano são os mesmos caras do neoliberalismo então a proposta deles para fazer os Estados Unidos saírem da crise é a diminuição e destruição do Estado de Bem-Estar Social mas eu vou falar do neoliberalismo daqui a pouquinho nos anos 70 esses economistas não vão ter tanto assim apelo junto aos políticos governantes dos Estados Unidos mas nos anos 80 quando Ronald Reagan chega ao poder nos Estados Unidos esses caras começam a definir as diretrizes econômicas americanas mas ainda falando sobre crise do petróleo daqui a pouco eu volto a falar sobre liberalismo o importante então é que a crise do petróleo joga o mundo numa crise econômica a partir de 1973 e não foi só a crise de 73 em 1974 os países produtores de petróleo já diminuiam o embargo de exportação do petróleo para os Estados Unidos ou seja foi um período curto 73, 74 só que em 79 tem a segunda crise do petróleo e qual foi a segunda crise do petróleo? um dos principais países produtores de petróleo o Irã passa por uma revolução lá em 1979 o governo pró-Estados Unidos do Irã é derrubado e é instituído uma república teocrática islâmica do Irã liderada por esse cara aqui o Ayatollah Khomeini Ayatollah o título dele é um título religioso o nome dele é Khomeini Ruval Khomeini e daí ele passa a ser o líder da nação e o líder espiritual do Irã e esse governo a partir de 79 não é um governo pró-Estados Unidos na verdade é um governo contra os Estados Unidos e daí também a diminuição de exportação do Irã que era um dos principais países produtores de petróleo pros Estados Unidos cai absurdamente pra piorar o Irã entrando numa guerra logo em seguida com outro país produtor de petróleo que é o Iraque isso faz com que tenha menos petróleo no mercado internacional e de novo o preço do petróleo sobe vou até botar esse gráfico que eu mostrei pra vocês mais cedo tá ali no final dos anos 70 de novo o preço do petróleo subindo até meados dos anos 80 quando o petróleo ali do Irã e do Iraque que tá em guerra com o Irã deixam de ser exportados pros Estados Unidos sobre essa guerra do Irã e do Iraque vou falar uma coisa rapidinho pra vocês o governo do Iraque já na época era controlado pelo Saddam Hussein e o Saddam Hussein aproveita a confusão pós-revolução iraniana e decide que ele vai invadir o Irã pra tomar parte do território do Irã o Saddam Hussein era bastante imperialista nesse sentido ele tentou tomar o território do Irã depois ele tentou tomar o território do Kuwait que deu origem a primeira guerra do Golfo enfim negócio meio maluco mas o importante é que em 1980 o Iraque olhando ali pro Irã que é do outro lado da fronteira percebe que o Irã tá vivendo uma situação meio conturbada porque ele tá passando pela revolução islâmica e decide que ele vai aproveitar pra tomar uma parte do território do Irã invade o Irã e começa a guerra do Irã e Iraque que dura entre 1980 e 1988 coisas importantes sobre essa guerra primeiro ela foi extremamente violenta em relação à população civil estima-se mais ou menos em um milhão de mortos na guerra do Irã e do Iraque sendo metade desses mortos a população civil e metade militares foi usado arma química durante os combates o pessoal lá do Iraque jogou armas químicas no Irã o pessoal queimou campos de petróleo tem até uma imagem aqui por exemplo de uma plataforma de petróleo iraniana em chamas durante um ataque iraquiano enfim foi uma guerra bastante violenta bastante conturbada mas o mais interessante dessa história é que o Irã era um país que virou inimigo dos Estados Unidos com a revolução islâmica afinal de contas ele passa a se recusar a vender petróleo para os Estados Unidos estabelece uma uma república teocrática que existe até hoje baseada em valores religiosos os Estados Unidos percebe o Irã como um inimigo e portanto na guerra do Irã-Iraque os Estados Unidos apoiam o Iraque do Saddam Hussein é mais interessante vocês conseguem ver por exemplo aqui um sujeito chamado Donald Rumsfeld que na época era membro do governo do Ronald Reagan junto com o Saddam Hussein e eles estão negociando o fornecimento de armas dos Estados Unidos para o Saddam Hussein e para o Saddam Hussein usar na guerra contra o Iraque anos mais tarde o Donald Rumsfeld era o secretário de defesa dos Estados Unidos na época em que os Estados Unidos invadem o Iraque para derrubar o Saddam Hussein lá no início dos anos 2000 2003 2004 então é interessante que nos anos 80 o Saddam Hussein era um parceiro dos Estados Unidos porque o inimigo era o Irã e daí então a gente vê inclusive as mesmas figuras que estão envolvidas lá na guerra dos anos 2000 para derrubar o Saddam Hussein nessa imagem é curioso que os Estados Unidos ali formam essa parceria com o Iraque inclusive faz vistas grossas para os ataques químicos que o Iraque está fazendo em relação à população civil do Irã e mais tarde a ocupação a invasão do Iraque nos anos 2000 foi justificada pelo presidente George Bush como sendo necessária porque o governo do Saddam Hussein tinha armas químicas e biológicas e por isso ele era uma ameaça mas nos anos 1980 isso não era problema ele afinal de contas estava sendo jogado contra um inimigo dos Estados Unidos então para que a gente vai ligar para o uso de armas químicas outra coisa que torna aquela região bastante conturbada e contribui para a crise do petróleo nos anos 70 e 80 é a outra guerra que rola naquela região falei da guerra Irã-Iraque falei da revolução iraniana o Irã tem como fronteira ocidental o Iraque tem como fronteira oriental o Afeganistão e o Afeganistão também está em guerra nesse período ou seja aquela região ele está completamente caótica envolvida em guerras no final dos anos 70 e durante os anos 80 na verdade até hoje em 1978 o Afeganistão passa por uma revolução que estabelece um governo comunista só que essa revolução tomou controle de certas regiões do Afeganistão mas não do Afeganistão todo principalmente interior a região montanhosa do Afeganistão continuou sem ser controlada por esse governo comunista que dizia ter chegado ao poder dessas regiões montanhosas surge uma revolta contra essa revolução comunista e a União Soviética que está logo ali na fronteira com o Afeganistão resolve acabar intervindo nessa guerra entre o pessoal da revolução comunista e o pessoal das montanhas que resolveram resistir a revolução comunista e essa guerra é a guerra soviética do Afeganistão então a União Soviética resolve que ela vai interferir lá na guerra para apoiar o estabelecimento do governo comunista do Afeganistão é uma guerra que dura de 1979 até 1989 com a União Soviética ali tentando garantir que o governo comunista do Afeganistão tem efetivamente o controle do território afegão coisas importantes sobre essa guerra essa guerra foi extremamente penosa economicamente para a União Soviética a União Soviética gastou muito recurso não conseguiu tomar o controle do Afeganistão inclusive tem muita gente que faz analogia a guerra do Afeganistão foi o equivalente ao Vietnã o Vietnã foi para os Estados Unidos foi o Afeganistão para a União Soviética e daí a União Soviética gasta muito recurso a economia da União Soviética já estava meio capengando desde os anos 70 e os custos da guerra do Afeganistão fizeram com que a União Soviética entrasse numa crise econômica danada essa crise econômica danada tem tudo a ver com o fim da União Soviética que eu também vou falar hoje no final dessa aula lembrem que os custos da guerra do Afeganistão foram extremamente pesados pela União Soviética e acabaram prejudicando de morte a economia da União Soviética tanto que isso é uma das causas do fim da União Soviética e só como curiosidade de novo quem resistia a ocupação soviética eram grupos religiosos que a gente chamava na época de Mujahidin que eram guerreiros inspirados por um ideal islâmico e esses Mujahidin que também estavam lá na Revolução Islâmica do Irã estão lutando ali na Afeganistão também contra essa ocupação soviética e daí esse pessoal do radicalismo islâmico é a principal resistência aos soviéticos durante a guerra do Afeganistão entre 79 e 89 e como a União Soviética é uma inimiga dos Estados Unidos os Estados Unidos resolvem apoiar esses Mujahidin aqui a gente vê uma foto do presidente Ronald Reagan presidente dos Estados Unidos nos anos 80 negociando com o pessoal da resistência afegã que estava lutando contra os soviéticos é curioso que esse pessoal que nos anos 80 era parceiro dos Estados Unidos na luta contra os soviéticos é o mesmo pessoal que depois vira o Talibã que toma o controle do Afeganistão e que dá suporte à Al-Qaeda que no final das contas acaba virando inimigo dos Estados Unidos é muito curioso parece que a gente está vendo um padrão aqui quem os Estados Unidos apoia e dá armas nos anos 80 vira os inimigos dos Estados Unidos nos anos 90 e 2000 parece até que é tradição isso então está lá a guerra da Afeganistão um caos para a União Soviética uma guerra muito custosa com muitas pedas também militares para a União Soviética isso também acaba tornando aquela região mais caótica aumentando o preço do petróleo e tudo mais então o que a gente pode tirar disso que os anos 70 são um período de crise tem lá começa com a perseguição aos opositores da ditadura aqui na América do Sul passa pela crise do petróleo que faz o preço subir e disparar e isso acaba tendo consequências no mundo todo duas guerras ali grandes na região do Oriente Médio uma envolvendo inclusive a segunda maior potência do mundo na época a União Soviética então ali a passagem dos anos 70 para os anos 80 é o caos é só coisa terrível acontecendo ao redor do mundo digamos assim como que os Estados Unidos vai tentar sair dessa crise econômica adotando aquele modelo do pessoal da escola de Chicago nos anos 80 os Estados Unidos elegem como presidente um sujeito chamado Ronald Reagan está aqui a foto dele um ex-ator lá dos anos 40 de filme em preto e branco ainda que acaba sendo eleito presidente dos Estados Unidos e ele decide que ele vai adotar uma postura neoliberal que ele vai adotar aquelas ideias da escola de Chicago do neoliberalismo da destruição do estado de bem-estar social é curioso que na Inglaterra a gente também tem a eleição de uma primeira-ministra inglesa que é a Margaret Thatcher que também vai chegar ao poder lá na Inglaterra com a mesma lógica de diminuição do tamanho do estado em que o estado não deve oferecer tantos serviços assim para a população que na verdade não é função do estado isso e esses dois caras o Ronald Reagan presidente dos Estados Unidos e a Margaret Thatcher primeira-ministra da Inglaterra conhecida como a Dama de Ferro por causa da postura incisiva dela essas duas pessoas vão começar a implementar um modelo neoliberal nos Estados Unidos e na Inglaterra e como as instituições financeiras internacionais eram controladas pelos Estados Unidos e quando não pela Inglaterra através das instituições financeiras internacionais esse modelo neoliberal vai começar a se espalhar pelo mundo os Estados Unidos e Inglaterra são os principais financiadores do FMI Fundo Monetário Internacional do Banco Mundial e esses países essas instituições emprestam dinheiro para países que precisam de empréstimo por algum motivo que precisam de financiamento por algum motivo e como esses os principais financiadores do FMI e do Banco Mundial são os Estados Unidos e Inglaterra eles começam a forçar a administração do Banco Mundial e do FMI que para emprestar dinheiro para outros países esses países precisam adotar certas posturas posturas econômicas para receber esse dinheiro e que posturas econômicas são essas austeridade privatização diminuição da quantidade de funcionários públicos tudo isso seria necessário para receber dinheiro do FMI ou do Banco Mundial essa construção lógica de que para ganhar dinheiro dessas duas instituições tinha que tomar essas atitudes antes é o que a gente chama de consenso de Washington consenso de Washington então é a decisão de que a partir de agora FMI e Banco Mundial só emprestam dinheiro para quem privatiza para quem diminui o tamanho do Estado para quem adota políticas de austeridade essa política neoliberal acaba se espalhando pelo mundo aqui no Brasil por exemplo a gente vai passar por isso nos anos 90 o Brasil sai da ditadura tem a constituição de 88 a constituição democrática o Brasil está completamente destruído economicamente saído da ditadura a ditadura destruiu a economia do Brasil e o Brasil precisa de recursos para se recuperar para sair lá do período de hiperinflação eu por exemplo lembro da hiperinflação era criança na época da hiperinflação e eu lembro que por exemplo eu vi alguma coisa que eu queria que custava 10 dinheiros nem me lembro o nome da moeda naquela época e eu ficava enchendo o saco da minha mãe porque eu queria esses 10 dinheiros chegava lá no final do mês minha mãe dava 10 dinheiros para mim e eu ia lá comprar o negócio e o negócio já estava custando 80 dinheiros porque mudou o mês as coisas foram remarcadas e agora já vale muito mais eu ficava bobo lá com os 10 dinheiros na mão que agora comprava só uma bala de goma talvez e não o que eu queria minha mãe me enganava quando era criança é triste isso mas o importante é que o Brasil está vivendo um caos não tem dinheiro para investimento vive aí para inflação não tem uma moeda forte e para solucionar isso o Brasil precisa de recursos precisa pedir dinheiro para o FMI para o Banco Mundial para tentar tirar o Brasil da crise mas para fazer isso ele precisa adotar postura neoliberal consenso de Washington estabeleceu que para receber dinheiro dessas instituições precisa adotar o modelo neoliberal e daí vai lá o Brasil no começo dos anos 90 aliás durante toda a década de 90 na verdade adotar essas políticas neoliberais de diminuição do tamanho do Estado de diminuição do funcionalismo público de política de austeridade principalmente no governo do Fernando Henrique Cardoso é ali que várias empresas são privatizadas por exemplo a companhia Vale do Rio Doce uma das maiores mineradoras do mundo é privatizada hoje é uma companhia privada que atua no Brasil inclusive está envolvida lá naqueles escândalos de rompimento de barragem em Minas Gerais vai privatizar a telefonia que antes tinham as empresas estatais agora são empresas privadas vai começar a privatizar estradas que é quando começa a surgir pedágio nas estradas tem um processo ali de diminuição do tamanho do Estado e de privatização de empresas para que o Brasil possa contar com recursos do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial e isso na verdade dá algum resultado a economia do Brasil estava tão desgraçada que a chegada de recursos aqui já começa a resolver o problema e isso contribuiu por exemplo para o sucesso do Plano Real que acaba com a inflação hoje desde lá de 94 a gente convive com a inflação que beira fica em torno de 5% 6% 6% era 4% isso não chega perto do período do final da ditadura militar quando a gente tinha 300% de inflação ao ano mas isso só foi possível quando o Brasil recebe esses recursos em troca de adotar políticas neoliberais mas voltando lá o Ronald Reagan e a Margaret Thatcher eles também fazem isso lá nos Estados Unidos e na Inglaterra a Margaret Thatcher por exemplo é uma pessoa que sofreu digamos assim uma posição muito grande lá na Inglaterra de parcela significativa da população porque ela adota essas posturas de privatização de diminuição do tamanho dos Estados ela era contra os sindicatos ela inclusive ordenou a polícia para descer porrada em grevista tanto que as regiões mais industriais com mais trabalhador da indústria lá na Inglaterra tipo Liverpool e tudo mais são cidades que tem muito horror tinham muito horror a Margaret Thatcher a figura dela inclusive quando ela faleceu teve comemorações nessas cidades porque ela não era uma pessoa bem vista pelos trabalhadores ela tentou desmontar o sistema de saúde pública da Inglaterra inclusive é o que você viu de inspiração para o SUS a sorte é que não deu tempo Health Medical System que eu acho que é o nome do sistema lá da Inglaterra que é o equivalente ao SUS continua existindo até hoje mas ela tentou desmontar esse sistema de saúde pública deixar a saúde só privada como é nos Estados Unidos e a figura dela é uma figura meio problemática porque ela apoiava governos conservadores ao redor do mundo ela apoiava oficialmente durante o governo dela a Inglaterra apoiava o sistema do Apartheid na África do Sul a segregação de negros ela apoiou a ditadura do Pinochet no Chile então a figura da Margaret Thatcher é uma figura meio como que eu vou dizer é uma figura que em volta dela tem opiniões muito díspares ela é amada por alguns e odiada e odiada por muitos a mesma coisa com o Reagan nos Estados Unidos o Reagan também acabou adotando essa política de desmonte do Estado de bem-estar social ficou faltando falar do desmonte da União Soviética como eu estava falando a guerra contra a Feganistão foi uma guerra que mobilizou muito o recurso da União Soviética a economia da União Soviética não era uma economia tão vibrante assim e daí então a União Soviética entra numa crise econômica muito grande por causa da guerra do Afeganistão em 1985 o secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética que é o sujeito que efetivamente manda na União Soviética acaba virando esse sujeito aqui o Mikhail Gorbachev e ele decide que ele vai fazer as reformas necessárias para recuperar a economia da União Soviética a partir de 1985 e são duas das reformas que o Gorbachev decide fazer a perestroika e a glasnost essas duas palavrinhas esquisitas são nomes de reformas que o Gorbachev estava fazendo a perestroika era a remodelação econômica e a glasnost era a reformulação política vamos começar pela glasnost porque era mais fácil a glasnost permitiu ter opiniões dissidentes dentro do Partido Comunista antes as opiniões dissidentes eram combatidas não podia ter dissidência no Partido Comunista agora desde que você continue sendo comunista você pode divergir do partido eventualmente é óbvio que esse limite é muito fluido tipo como que eles vão continuar achando que eu sou comunista se eu estou falando mal do regime comunista ou seja até que ponto eu posso criticar ou não era uma coisa meio problemática saber onde era esse limite e a perestroika era um programa de reformulação econômica essa remodelação econômica envolvia diminuir muito os gastos da União Soviética com material militar diminuir os recursos militares isso fez com que a União Soviética primeiro decidisse retirar do Afeganistão que ela começa a fazer a partir de 1987 e segundo que ela vai parar de financiar o Pacto de Varsóvia que era aquele grupo que defendia os interesses da União Soviética militarmente as tropas do Pacto de Varsóvia por exemplo tinham reprimido manifestações liberalizantes lá na Hungria lá na Tchecoslováquia durante o período da Guerra Fria e agora com a diminuição de recursos o Pacto de Varsóvia praticamente ficou inoperante sem esses recursos militares isso é fundamental para a desagregação do bloco soviético por quê? porque como as tropas do Pacto de Varsóvia sendo desmontadas deixando de receber recursos os países lá do bloco socialista que tinham tido revoltas contra o modelo comunista e tudo mais percebem que a repressão já não é mais tão intensa e começam a partir de 1988 e 1989 começam revoltas no bloco socialista contra a influência soviética ou pelo menos por reformas modernizantes liberalizantes do regime isso acontece na Polônia isso acontece na Romênia isso acontece na Hungria isso acontece na Alemanha Oriental são todas regiões que começam a ter revoltas contra o regime soviético até 1985 essas revoltas seriam duramente reprimidas pelas tropas do Pacto de Varsóvia mas agora como o Pacto não tem mais aquela força militar porque não tem mais recursos desde a reforma econômica da perestroika do Gorbachev não tem repressão caso talvez mais famoso mais emblemático disso seja a Alemanha Oriental quando as pessoas começaram a se manifestar pela derrubada do muro elas começaram a perceber que não tinha repressão ou não tinha tanta repressão assim o pessoal do lado ocidental de Berlim começou a se manifestar e numa bela noite em 9 de novembro de 1989 a população de Berlim Ocidental e de Berlim Oriental está ali em volta do muro resolvem que eles vão começar a derrubar o muro ali naquela hora ainda no dia na madrugada do dia 9 para o dia 10 as pessoas começam a circular de um lado para o outro sem repressão e daí portanto está aberta a fronteira entre Berlim Ocidental e Berlim Oriental e esse episódio é conhecido como a queda do muro de Berlim isso era um claro sinal de que o bloco socialista estava acabando afinal de contas já não tinha mais nenhum tipo de controle sobre a circulação de pessoas o que marcou Berlim Ocidental e Berlim Oriental durante os anos de existência do muro então o bloco soviético vai se desfazendo ali a partir de 88, 89 90 os países todos vão fazendo suas revoltas vão adotando regimes democráticos e daí então a União Soviética vai perdendo influência até que rola a própria dissolução da União Soviética a União Soviética como o próprio nome diz vocês sabem que o nome completo é União Soviética só para os íntimos a União Soviética completa é União das Repúblicas Socialistas Soviéticas como o próprio nome diz são várias repúblicas e dali em 89 90 91 essas repúblicas estão passando por crise em 91 a República da Rússia que é uma das repúblicas socialistas da União Soviética passa por uma coisa conturbada tem uma tentativa de golpe de Estado para derrubar o líder da União Soviética que é o Mikhail Gorbachev quem tenta evitar esse golpe de Estado é o presidente da República Socialista da Rússia que é o Boris Yeltsin o Boris Yeltsin então vira um líder popular que impediu o golpe que ia tirar o cara que faz reformas liberalizantes mas ao mesmo tempo ele quer que essas reformas o Boris Yeltsin quer que essas reformas sejam feitas mais rápidas ele também é um opositor do Gorbachev quem tentou dar o golpe no Gorbachev era o pessoal linha dura que não queria reformas mas o Boris Yeltsin também não é alinhado ao Gorbachev e daí ele declara já que as reformas não estão sendo feitas no ritmo que ele gostaria e já que ele ganhou muita popularidade ao evitar o golpe de Estado que ia derrubar o Gorbachev chega em 91 ele declara a independência da Rússia em relação à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas ou seja a Rússia a República da Rússia deixa de ser uma dessas repúblicas soviéticas e com a Rússia saindo fora da União Soviética a União Soviética já não tem mais poder nenhum afinal de contas a Rússia era a maior das repúblicas socialistas soviéticas portanto a União Soviética começa a se dissolver segue-se os outros países as outras repúblicas soviéticas a Ucrânia o Cazaquistão e quando vê já não tem mais nenhuma república fazendo parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1991 e isso é o fim da Guerra Fria o fim do bloco soviético é óbvio que tiveram revoltas em outros lugares do bloco socialista que foram reprimidas o caso mais famoso talvez seja o caso da China em 1989 a população da China aproveita esse espírito de reforma e mudança que está acontecendo no bloco socialista e estudantes que resolvem fazer um protesto gigantesco na praça principal lá de Beijing que é a Praça da Paz Celestial vários estudantes vão lá para essa praça e começam a se manifestar contra o regime chinês e a resposta do regime chinês é mandar tanques massacrarem a população os estudantes que estavam lá na praça não se sabe exatamente o número de mortos porque não tem informação confiável sobre isso mas estima-se que 10 mil estudantes foram mortos naquela noite naquela tarde de repressão o massacre da Praça da Paz Celestial o bloco socialista todo estava passando por um período de reformulação o pessoal na China também foi nessa onda de reformulação só que lá na China teve repressão coisa que na Rússia na Alemanha Oriental na Iugoslávia na Polônia não aconteceu o importante disso tudo é que a União Soviética se sustentou durante muito tempo baseada numa manifestação externa de força por isso o investimento tão grande em assuntos militares só que essa manifestação de força não se sustentava economicamente começou a ter uma discrepância entre aquilo que a União Soviética gastava para manter essa imagem de uma grande potência militar e aquilo que de fato era a economia soviética até chegar a guerra do Afeganistão quando a economia soviética entrou em colapso e isso exigiu mudanças liberalizantes que foram implementadas lá pelo Gorbachev e a principal delas foi diminuir os recursos militares isso deu brecha portanto para para a desagregação do bloco soviético no fim dos anos 90 bom pessoal basicamente isso era tudo que eu tinha para dizer para vocês sobre Guerra Fria espero que vocês tenham acompanhado foram três aulas de muito conteúdo Guerra Fria aconteceu muita coisa e na verdade nas próximas duas aulas eu vou continuar falando de fenômenos que aconteceram durante o período da Guerra Fria só que eles demandam certa especificidade na próxima aula eu vou falar sobre descolonização da África e da Ásia e depois eu vou falar sobre a questão palestina a criação do Estado de Israel e a questão palestina então é isso pessoal a gente se vê semana que vem espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje se aproveitaram deixem um joinha aí embaixo para eu saber que vocês estão assistindo a aula até o final e a gente se vê semana que vem até mais